A gente em breve tem entrevista sim, inclusive eu mais uma vez com ela, a Silvânia Aquino, meu querido Daniel Djal, contaram tudo dessa vez, a história deles dois até juntos, não foi Silvio? Falta mais. Falta, versão 2 vem aí, né? Vessão 2, hein? Tem muita coisa bacana aí, vocês vão lá. Não perca. Então, vem aí, assistam. Em breve. Durante um bate-papo pra lá de descontraído, no canal do YouTube da Skol, Silvânia e Paulinha fizeram a festa e garantiram o entretenimento junto de Tirulipa. Um dos maiores destaques foi quando Silvânia soltou algo que ninguém sabia até então. Ela já foi demitida da calcinha preta por Gilton Andrade após uma discussão, isso mesmo. Tirulipa começou perguntando quem era o dono da calcinha preta. Nesse momento, as duas cantoras veteranas do forró ficaram tensas e desconversaram. Essa pergunta a gente agora vai responder, mas na verdade o nome a gente não sabe. Tenta concluir Paulinha que é impedido por Silvânia e diz. Era uma raposa. Ele é tão astuto que coloquei esse apelido nele. Desconversa a rainha do forró. Sobre a demissão de Silvânia que ninguém sabia, O assunto surgiu após Tirulipa perguntar as meninas do Troca Troca de Cantores na Banda. Paulinha solta. Daniel de Al saiu várias vezes. Eu saí duas e Silvânia uma. A rainha. Silvânia logo rebate. Não. Eu saí duas. Uma raposa me botou pra fora. Foi. A gente brigou. Eu não tinha dinheiro todo pra comprar um carro. Aí fui lá pedir a ele o restante do dinheiro e ele perguntou se o meu dinheiro eu botava naquele lugar. Eu fiquei com raiva dele. Ele olhou pra mim e disse. Não preciso mais de você. E me colocou pra fora. Depois foi atrás. E eu disse que só voltaria pelo Dubro. E o meu São João, eu quero x-valu. E ele disse, fechado. É, minha gente. Histórias que ninguém sabia sendo contadas, viu? Quem imaginou que se um dia foi demitido da calcinha preta, hein? Comenta tudo aqui embaixo. Claro, pra ver esse vídeo na íntegra é só pesquisar Skol no YouTube que tem o conteúdo completo. Mudando de assunto, Paulinha Abelha recebeu uma visita mais que especial em casa. E claro, compartilhou o momento. Ela recebeu seu amigo Daniel de Al e Família. Ofere aí. Olha, hoje o café foi na casa dela, no café da tarde. Chazinho da tarde. E a janta tá sendo aqui também, viu gente? Olha ela aqui, olha. Tudo maravilhoso. Demais. Eu me ajeitando o tempo todo com este cabelo. E essa dieta aqui tá maravilhosa, viu Paulinha? Olha, você vai aprender a fazer. Pode acreditar. Nós queremos, né? Nós queremos fazer. E elas lá no cantinho dela, no celular, fazendo o que não tá com ela. Ela também, ela se escondendo aí. Olha o Clevinho ali, olha o prato de Clevinho. Clevinho abelha. Clevinho abelha é Santana. Eu amo 700 milhões de vezes mais. Bom, demais. Tamo junto. Tá pra ela. Já tomei muito café, né? Foi querida. Aqui é de leite. Já jantamos. Jantamos a torta honesta. Tô aqui com esse copo maravilhoso. E o copo dela? Ela ama esse copinho dela. Gente, é piranha aqui. Com um copo feio isso, hein? Como é, né? Copo feio da mãe, toda desbotada. Maravilhoso. É meu xodó. Vamos ser vizinhos pra mim. É, minha gente. Aí eu vim tomar café aqui. Você vai tomar café lá. E essa blogueira tá demais. Tá demais. Tô vendo a senhorita aí, com as impressões. Parabéns. Os desenhos tão todos desbotados aqui. É, já foi aí. Tanto café e tanto lavado. Ela só gosta desse café. Ô, do copo. Cadê Clevinho? Sumiu. Sumiu. Foi lá pegar a neite. Cadê, Clevinho? Você? Vou botar no nick esse cachorro. Você tem xícara também, é? Tem o quê? Tem. A xícara separada a sua. Tem uma xícara separada a sua. Tem uma xícara separada a sua. Tem uma xícara separada a sua ali. Ele gosta. E aí, você tem que tomar uma xícara que tem ali, Roberta. E aí? É topo. Vou pedir pra mim, eu vou colocar o seu cafézinho. Gente, olha aqui a xícara de Clevinho. Olha aqui a xícara de Clevinho, olha ele, criança. Oh, meu Deus. Olha, Paulinha. Eu já vejo meu filho assim, nosso filho, desse jeito, com cheio de bochechão. Eu porque queria as minhas. Olha aqui, lindo. Ainda aqui, um pouco, nasce uma perna de mesa. Repare, as patas. As patas. E ele ainda disse que vai malhar. Não, que estamos nos stories de Roberta. É sério. É sério. Os stories de Roberta é confortável. A gente não pode falar essas coisas, não. Pode não. Não, mas, Roberta, peraí. Voltando a falar de Silvão de Aquino, que Carlos, aonde chega, ela foi filmada dando trabalho pra ir pra casa depois de uma festinha, viu? Cheia de energia encaixaçada, o momento é realmente impagável. Olha só. Bora pra casa. Bora, Silvão. Já tá bom. Aí eu queimca, Ju. Já chega, tá na hora. Nossa, tá na hora. Você vem comigo. Mas eu já bebi três litros. Não, é aqui, é essa porra. É aqui, é essa porra. Bora, bora pra casa. Olha, eu tô gravando tudo, viu? Você caiu dando, né? Meu Deus, ela caiu pra casa andando. Pega ela, Ju. Olha, eu vou postar, viu? Tudo isso pro povo ver. Isso, a Globo, não mostra? Posta essa porra, eu tô fazendo mal aqui, hein? Posta, bosta agora. Vai, né, Márcia? Vai buscar, Ju, vai buscar. Vai, Ju. Eu prometo que eu vou beber com você em casa. Pega ela, Ju. Vou pegar o carro. Vamos, filho. Eu vou beber com você em casa. Ela caiu pra casa andando. Olha o buraco aí, ó. Entra, embora. Bora pra casa, embora. Gente, em breve tem entrevista sim. Inclusive, eu mais uma vez com ela, Silvani Aquino, meu querido Daniel Djal. Contaram tudo dessa vez, a história deles dois, até juntos. Não foi, Silvio? Falta mais. Falta. Versão 2, vem aí, né? Versão 2, vem aí. Tem muita coisa bacana aí, vocês vão lá. Não perca. Vem aí, assistam. Em breve.